E aí galerinha do YouTube, aqui é Jefferson Joda com mais um vídeo do Castlevania Symphony of the Night, no vídeo de hoje eu vou trazer um truque aí muito bacana, ensinar pra vocês como sair do castelo e ir pro lado de fora do castelo, ok galera? A gente tá aqui, tá vendo? Nesse ponto você vai ter que estar do mapa aqui aqui que a gente vai fazer o truque, ok? E isso vai contar lá a porcentagem do jogo pra no final a gente bater os 200% aí a gente tem que fazer isso daqui. A gente vai precisar de duas coisas, aliás de três, né? Você vai precisar ter o Sword Familiar, tá aqui ó, ao lado do Alucard. E ela vai ter que estar galera no level 99, ó, completo. 9, 9, 9, 9. Só no level 99, 99 no máximo que a gente vai conseguir fazer aí este truque e a transformação do morcego, certo? Então você vai ficar aqui ó, nesta entrada. Mais uma vez mostrando no mapa aqui ó, este ponto, certo? E a gente vai fazer o que? Vai fazer primeiro o especial da espada. E depois transformar em morcego pra sair, ok? Vamos lá. Aí você vem pra cá galera, ó. Tá vendo? Em vez de entrar na sala, ele saiu pro lado de fora galera, ó. Que bacana. Aí a gente tá marcando no mapa ali ó, uma nova área, tá vendo? Isso que vai fazer a gente chegar os 200% do jogo aí ó. Opa! Tem cuidado aí galera, que o jogo dá bug, viu? Cuidado pra não ser acertado por esses esqueletos e cair aí e travar o jogo. Vamos matar esses esqueletos aqui chato. Ó. Ó, a gente vai subindo aqui ó. Ó, por fora da torre. E tá marcando ó. Aqui tá marcando dentro da torre, tá vendo? O pontinho aí você vem pra cá ó. Você vai pra cá pra fora pra marcar no mapa lá ó. Continua subindo, ó. Ó. Já estamos quase lá no topo, ó. Aí você faz o que der galera, ó. Chegamos no final aqui. Chegamos ao topo, ó. Vamos ver se dá pra ir pro outro lado. Aqui, né, ó. Parte alta. Passamos por cima. Vamos ver se vai marcar. Aí galera, tá marcando ó. O que der pra você fazer, você faz. O que não der, não precisa. Porque aqui já vai constar lá no... No jogo. Que você saiu do castelo. Você faz pelo menos a primeira... Coluna do lado esquerdo que a gente subiu. Já tá de bom tamanho. Mas aqui ó, você consegue vir... Eu tô descendo aqui com o morcego. Olha lá, ó. A gente tá passando aqui entre as passagens do castelo, ó. A gente... Enganou o jogo aqui, né, ó. Com esse truque. A gente engana o jogo, ó. Tá vendo aqui? Continua descendo. E aí galera, ó. E aí a gente entrou de volta no castelo aí, ó. A gente saiu do castelo. Tá contornado em branco ali, né. E agora vai contar lá no jogo, lá na porcentagem. E... É isso aí. Se você gostou desse truque, deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Que eu vou estar trazendo mais dicas e truques como esse aqui. Ok, galera? Ative o sininho pra estar recebendo novos vídeos aí. Você vai receber a notificação de novos vídeos. Como de costume, deixe o joinha aí, por favor. Se você gostou, ok? Vou finalizar o vídeo por aqui. Valeu, galera. Tchau.